Um motorista, agora sim, vamos voltar pra notícia, um motorista desorientado, ele sofreu um acidente, desceu do carro e correu pro meio da rodovia. A polícia militar passava pelo local exatamente no momento da batida e precisou correr atrás do homem pra não acontecer o pior. Vamos entender melhor essa história ao vivo com o repórter Tatuzinho. Tatu, que confusão foi essa? O homem teve um surto? O que aconteceu ali? Conta pra gente detalhes. Impressionante essa história. Oricole, na verdade, é uma série de sequências que esse motorista acabou provocando ali na BR-040, região do entorno aqui do Distrito Federal, ali em Valparaíso, Lusiana, Jagingá, ou seja, todo aquele trecho ali da 040 passando por todas essas cidades da região do entorno. Segundo informações, primeiro esse motorista, informação assim que chegou pra nós, de que ele teria se envolvido num acidente. Em seguida, a polícia militar foi acionada, a polícia civil, ROTAN, né, a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, quando chega o local, esse motorista, ele demonstra estar em surto psicótico. Ali ele entra no meio dos carros, passa na rodovia, vai pro meio da via, e ali ele acaba provocando uma série de acidentes. Primeiro, um Ford Car, que ele entra no meio ali, o Ford Car, pra desviar, acaba cabotando várias vezes com três ocupantes ali, quase que provoca uma tragédia, mas a polícia é bastante rápida, ágil, consegue prestar primeiros socorros para as vítimas desse carro. Em seguida, ele entra na frente de um outro carro, a polícia militar entra na contramão pra tentar conter aí a agressividade desse motorista, que tá em surto, que tá com transtorno psicológico. Depois, por fim, Nicole, não satisfeito, esse motorista, ele acaba avançando na frente de um prisma. Nesse prisma estava a mãe dirigindo e duas crianças. Essa mãe entra no estado de choque, fica desesperada, porque ela freia bruscamente, pra não atropelar esse homem com surto psicótico, ou seja, uma situação de bastante pânico e terror ali na 040, nessa última noite de domingo, que esse pessoal viveu, esses motoristas que trafegavam pela região. Inclusive, ontem, nesse horário, mais ou menos, quando tudo aconteceu, a gente tá vendo as imagens aí da movimentação, viaturas da Rotam, ali do estado de Goiás, rondas ostensivas tática metropolitana, né? Que a gente conhece muito bem, que a Rotam Goiânia era bem ativa nessas ocorrências. Tava atrás esse motorista, ali, ó, o carro capotado também, um dos carros capotados, ou seja, uma consequência, uma sequência de acidentes. Mas esse motorista, Nicole, ele foi contido depois, logo depois, de bastante ação da Polícia Militar, bastante ação da Polícia Civil, onde levou muito susto, ele foi levado ao gemado, porque ele tava transtornado, e levado pra unidade de pronto atendimento da cidade de Lusiânia, após viver esses momentos aí, após dar muito susto para muitos motoristas na 040 à noite. Como eu disse, eu tava voltando ali de Cristalina, era noite, eu ainda percebi a movimentação aí na rodovia aí, o trânsito com um pouco lento, congestionado, como é comum, é de praxe nessa região de Valparaíso, já gingar ali o sol nascente, quando você vai pra Lusiânia. Olha só, esse é o momento aí do exato, em que até o pessoal da concessionária, que administra a rodovia 040, que é a tradicional rodovia presidente, do Celino Kubitschek, eles foram acionados pra tentar conter esse motorista, que estava bastante agitado ontem à noite. Nicole? Loucura, hein, Tatu? E foi preciso tanto de policiais, pessoal ali, pra conter esse rapaz, porque senão ele seria capaz de cometer, sei lá, né, eu não sei o que ele seria capaz, porque não deu tempo, né, mas a gente já imagina, depois dele ter capotado o carro, fugiu a pedra no trabalhão, pros policiais aí, que estavam passando, e por muita sorte, o pior não aconteceu. Impressionado, aparecendo imagens de filme, essa história também, mas é a realidade, e graças aos policiais militares, aos bombeiros aí, nada de pior aconteceu, o carro ficou bastante estragado, mas só dele ter saído ali, conseguido correr a pé, a gente viu que não foi nada muito grave, porque ele pode... É triste, né, a gente ver essa situação, Tatu, que ele possa se tratar, então, se for o caso de procurar um médico, né, começar um tratamento, tomar os medicamentos aí, pra evitar que tenha outro surto, e que coloque a vida de outras pessoas, em risco, como que nós vimos aí, é sempre importante dar muita atenção, a pessoas que têm esse tipo de surto, às vezes, ou que precisam de um tratamento adequado ali, que tomam algum medicamento controlado, às vezes, misturam com o que não pode, ou tomam em excesso, enfim, tem que observar, porque nunca se sabe quais são as causas desses surtos, mas a gente sabe aí, é o que pode colocar a vida de outras pessoas em risco, que loucura isso aí.